A morte é uma realidade impossível de ser ignorada, mas eu vivi essa jornada, esse sonho, para que, de uma vez por todas, eu pudesse aceitar isso. Acaba agora, nesse exato momento, essa melodia chegará ao seu grande finale. Chofan-san, gostaria de ter essa mesma coragem de enfrentar o meu próprio destino. Patética, até a sua chegada, eu não fiz nada mais do que fugir da minha própria vida. Porque eu sempre estive condenada a uma morte prematura. Porque as pessoas me evitavam e eu não tinha amigos. Por quê? Por quê? Por que eu era um covarde? Mas sou tão grata por essa jornada. Eu conheci lugares, ajudei pessoas e encontrei vocês, os amigos mais preciosos que poderia ter. Consegui até mesmo esquecer as amadas desse destino que me prendia. Consegui crescer, criar asas e até mesmo voar. Mesmo assim, felizmente, minhas asas não tenham sido fortes o suficiente para eu salvar o povo por muito tempo. Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Dentro de mim, eu sei quem soube o caminho acidente. E a coragem que eu precisava para seguir, vocês me deram. Essa é a única forma de acalmar as ombros que ameaçam as pessoas desse mundo. De iluminar essas nuvens de escondão com a luz do ácido adormecido em meu coração. Seria esse meu destino? Ou até mesmo o propósito da minha vida? Não, isso não é nada tão passivo assim. Essa é a escolha que estou fazendo aqui e agora. E aquela pessoa que significa o mundo para mim. Fazer isso é um passo. Se for morrer. Eu não vou deixar você morrer. Escondendo-se da voz do dia. Elas esperam pelo momento em que o mundo esteja preso à escuridão para abrem suas pedras e espalharem sua luz. Não está escuro ao seu redor? Não está o mundo coberto por trevas? Venha, coca. São duas da manhã. A hora de você florescer chegou. Tomas!